Coé rapaziada, firmeza, retrospectiva 2018, já ouviu o floco hoje? Vem, vem, chama, chama no pôr do sol ali ó Bom, 2018 foi um ano muito bom, tá ligado? Consegui fazer muita coisa, tipo, que eu nem esperava, tá ligado? Eu, tipo, correr atrás e falar, porra, deu certo, tá ligado? Vendemos camiseta pra caramba, tá ligado? Tipo, sozinha ali, pá e pum, fazendo um bagulho acontecer Os adesivos também veio Clipe na TV, moleque Quem tem noção disso, o bagulho passou no TVZ, mano? Porra, nunca imaginar, mano Esse ano a gente fez bastante shows Tipo, abriu shows, participou Até participou de shows de Amigo Cantou um cover lá, tipo, fez bastante coisa Eu falo e não costumo sempre dizer Dê valor para os artistas independentes da sua cidade Independente de qualquer pessoa Tchau, 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 tchau Vamos mandar um oi para a Nanda Savitri, na moral? A Nanda Savitri, tem uma galera querendo mandar um oi. Vamos mandar um oi. Passamos por Limeira, Sampa, Interlagos, Sorocaba, a gente foi bastante lá, Jaguariúna. Eu lembro que tinha uma mini ramp no pico, era um parque de wakeboard, aquela plantinha. E, porra, foi muito massa, foi com expressão natural, salve Flavinho, moleque, cê é foda. Vamos ver, estamos juntos e vendo a frente um dia de reflexão, certo? E sou grato a todo mundo que me ajuda de alguma forma, tá ligado? Que me incentiva, que me motiva. É isso que faz a parada acontecer mesmo. Meu primeiro show fora do estado, né? Música Cadê a porra do carregador, mano? E, tipo, a Luana deu um salve, e aí, vamos lá pra cá. Falei, demorou. Lembra que foi a parada acontecer lá, a banda Solid também tocou no dia Foi uma parada muito boa que eu conheci até pessoas também que eu nem imaginava que eu ia conhecer, tá ligado? De bandas que, pô, eu já ligava das antigas Pô, mó da hora, estamos tirando uma onda, pegando uma cor, tranquilo, né? É a primeira vez que eu voo de avião, mano, pô, fiquei felizão aí Eu costumo falar que eu me inspiro nos meus parceiros que falam que eu vou longe, tá ligado? Que aí eu boto o pé e falo, porra, mano, pô, vamos que vamos, tá ligado? Eu sou o começo, eu sou o fim da ralda Eu boto o rap, o bagulho de verdade, mano, que é do skateboard, do trap, do rap, da cultura urbana geral Esse bagulho é doido, ele é bom, ó CDzinho, CDzinho chegou, certo? Tá num precinho, camarada, por enquanto Dá um salvão, um cincão, ajuda os cantores independentes, certo? Isso aqui me fez de coração, ó O cara é todo mundo, aqui é todo mundo Clu, 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 clu... Já ouviu floco hoje? Pô, cara, deixa eu beber água aqui, mano, os malucos estão fazendo som aí É, mas toma água e já vim ouvir floco aqui.